Eu não tirei ninguém de ninguém. Mesmo porque o Raul nunca foi seu. Eu te odeio. Eu te odeio. Você ama aquele cara de Rodrigo. E só tá com o Raul por causa do dinheiro deles. Eu não sei o que você tá dizendo. Eu sei sim. Eu sei muito bem o que as mulheres da sua larga são capazes. Eu não vou me permitir mais ter uma coerceria, Mariana. Não se meta mais na minha vida. Não se meta mais com o meu corpo.